Salve rapaziada, narrando aqui mais um vídeo no canal Então já deixa seu like, se inscreve no canal Que ultimamente a gente ainda não tá postando muito vídeo Já estamos aqui no avião jogando uma clássica duo Eu e o João Rocha jogando duo Como vocês podem perceber ele mudou de nome Já bora aqui então mano Tamo caindo aqui em Mars Quase todos os vídeos do canal não é cair em Mars Porque, sei lá, nós gostamos do loot daqui Então já bora passar aqui por Cair aqui, o João Rocha já vai cair ali na casa dele Ó, tem um duo com nós galera Pelo que parece é um duo lá Tá caindo lá perto do João Rocha Enquanto nós já vai looteando aqui pra ver se nós achamos uma arma pra matar eles primeiro Por enquanto não achei nada aqui na minha frente Uma granada de luz Um bastão, uma gel, tá ótimo Não é precisava de uma arma Mochila Deixa eu ver, deixa eu ver Um M60 Que já tá, agora sim, agora sim já tá ótimo galera Mas não precisava de uma arma de rush né galera Era a única coisa que nós precisava pra poder Rushar naqueles caras Já tô vendo o cara lá ó Vamos liberar dano nele Toma, toma, toma 16, 16, 16 Mano, esse cara aí Um tiro ele morre velho Como que ele não morreu ali Já vamos tentar pegar ele por aqui Que com certeza você vai descer ali naquele barracão Não tá vendo mais dele Ah, a cabeça She's got some nice long hair And you know that she's a bad chick All the boys there can't help it It's a habit Clothes that she wears Short skirt and a jacket I just wanna get her all alone On a mattress I just wanna have it I just gotta have it Rumors all around Say her body is fantastic All natural Not a piece of garbage past it Head into her toes Yeah, they say that she's a latch Yeah, the whispers all around Say she has a reputation Don't believe it till I see it So I want a demonstration And I've always learned it better With a hands on education So I need a private session If you get what I am saying And they say that she's not easy No, she's really complicating But that only makes it better And it's got me so fixated And I'm not the type to wait around I've never hesitated But she's got me captivated So the game I'm gonna play Yeah She's got a body like a coke thing She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a coke thing She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me Boa, galera Já matamos os dois, mano Quer dizer, os três, né Foi muito boa Essa jogada agora Que nós deu, mano Então, mano Já deixa seu like Por essa jogada, velho Se inscreve aí no canal Já bora lutear aqui Deixa eu ver O que tem aqui pra lutear Não tem nada de bom Deixa eu ver Mira térmica Vou pegar SM4 no lugar do M60, né Tô precisando de bala de SMG E de kit, galera Aqui tem bala de AR Explodir aquele barril, né Porque o João Rocha atrás dele Então, eu vou pedir um kit aqui Uma SMG pro João Rocha Valeu, João Rocha Valeu, João Rocha Então, já bora recarregar na SM440 E partiu Já vamos usar um kit aqui Na zoeira E bora Usar mais um kit aqui Então, bora lutear mais agora Porque nós tá um pouco Meio ruim de lute ainda Vou tacar essa granada de luz fora Que eu não uso Hum, alguma coisa boa Deixa eu ver o que tem aqui dentro Nada que me empreste Hum, vamos lutear aqui Vamos lutear aqui MP5 Hum, nada de bom Um P tá boa pra ruxar, velho Já vamos lá Já vamos lá com o João Rocha O João Rocha já tá com um loot bom GP Já vamos recarregar a M4 aqui P90 60 Nem sei se era o olho de 60 ali Nem li o nome direito Já vamos upar umas coisas Deixar blindado, mano Logo no começo da partida Já deixar o colete blindado Quer dizer, nem é no começo, né Já tem 17 views E é a primeira save Então não é tão no começo Mas não é Vocês podem perceber Que eu e o João Rocha Tá com a mesma roupa, mano Menos a mochila, né Então já Bora, galera Bora, bora, bora Mano Já me deu mais uma SG aqui Por enquanto Não achou mais nenhum cara, galera 3 kills Tá bom já João Rocha Acho que não fez nenhuma kill ainda Mano, o João Rocha Tá com bem sorte ali Mas João Rocha Vamos Já bora, mano João Rocha Eu vou catar esse cogumelo Vamos esperar o João Rocha Comer o cogumelo E vamos Atrás de kill, né, galera Que é clássico João Rocha O João Rocha já vai pegar o carro esportivo E já vamos dar uma de Zé Carrinho Já vamos entrar aqui no carro de João Rocha O João Rocha é um bom piloto Porque o João Rocha já tirou o carro E agora E agora Vamos pegar esse carro Vamos, 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 vamos Mano Com certeza que Em Pochino Aqui não vai ter ninguém Pode até ter mais Já vamos olhar aqui Para ir para os lados Para ver se não tem ninguém Enquanto o João Rocha dirige Vai olhando Para não levar tiro Já está dando uma eslagada Olha as eslagadas, moço Vamos lutar Vamos ver aqui em pique Se não tem ninguém, né Ah, um cara aqui Nem vi que tinha um cara aqui Meu cara amigo Eu não vi que tinha um cara aqui E era eu que estava olhando os caras Caramba, o João Rocha foi esperto agora, hein, galera Nem vi que tinha um cara aqui Já vamos ver o que tinha Uma 4x Eita, estão dando tiro Mano Tinha mais cara aqui, velho O que o João Rocha vai fazer aqui agora? Ah, o João Rocha colocou o carro para lá Mas vou usar um queijo aqui dentro do carro, mano Que é mais seguro Já vamos descer Vamos meter bala naquele cara, velho Cadê o cara? Toma Dei 24 O João Rocha deitou E olha o outro lá Nossa, que capa, João Rocha Deve ter sido capa, né Porque o João Rocha matou o cara O cara estava vindo correndo que nem merda Toma Já catei mais uma gel aqui Bora Já vamos lá lutar o outro que o do João Rocha Galera, agora o João Rocha representou, hein, mano Já fez 3 kills aqui Eu acho que foi 3 kills E eu lá não estava entendendo nada Só estava parado olhando o João Rocha atirando nos caras, mano O que que foi isso, velho? Já vamos colocar essa 4x aqui Que mira térmica não ajuda, né Não sei Pode ter gente que coisa de mira térmica Mas eu Sei lá É meio bugado Ela é verde Você não consegue ver direito, mas Como nós temos uma 4x Não vamos substituir uma térmica pela uma 4x, né Então Vamos atrás de cara, mano Doze vivo Tô com 3 kills O João Rocha deve estar com 3 kills também Já vamos explodir o carro, né Pra ninguém catar Porque só nós pode ser Zé Carrinho Mentira É... Já vamos descer aqui, né Ver se não a gente acha mais kill Ó O novo nome do João Rocha aí, ó Quem quer adicionar ele pra jogar com ele É o assassino Antigamente era Pega esse João Zic, eu acho Agora ele mudou de nome, galera Então já adiciona ele aí pra vocês verem Pra vocês verem jogar com ele Pra vocês verem metade do João Rocha Vamos descer Mano, eu odeio descer o morro Que não dá pra você trocar de coisa Quando você tá correndo Descer no morro, subindo Não, subindo não dá Mas descer no... Fica ruim Você não consegue trocar por... Pra panela Pelo... Esse negócio Tem apenas um IP40 Ixi, acho que nesse Dorp já não sei mais Que vai ter gente lança Porque... Olha o cara lá embaixo Vamos liberar da neve Não pegou nenhum tiro Colocou gel Vamos esconder que atrás dessa... Ah não Vamos ver aqui É por aqui Ó, o João está ruxando João está louco Ixi, tô tomando tiro costa Hum... É dois, hein galera Vamos ver Onde que tá os caras Ih, tão minhando o João Rocha O João Rocha vai deitar Acho que o João Rocha matou o cara Nossa É um tiro e eu morro, velho Um tiro e eu morro Que sorte que agora que eu dei, velho Que sorte que eu dei agora, mano Mano Foi sorte O João já tá tacando umas granadas lá Pra ver se mata o cara na granada Se eu não me engano, velho Aqueles caras que estão em cima dessa casa L O João Rocha tinha falado Ele tacou uma granada lá dentro E matou os dois, mano Aí é mito Aí é mito Tinha um cara lá embaixo atirando Mas não sei onde que ele tá Vamos ruxar nesses merda lá em cima Já lá A parte que o João Rocha tá tacando as granadas Eu ia ruxar Mas o João Rocha falou Não, vou tacar a granada Pode ver ali em cima Olha lá Assassino Matou os dois, mano Muito bom, velho Ixi, o cara me deitou, mano Nem vi da onde que veio o tiro Ah, de lá de cima O cara que me deu costa O João Rocha já comi amigo Já veio salvar, né Do cara lá Vou relar o kit aqui Ah, não Valeu, João Rocha Então já, bora Pegar a B4 na mão Vamos pegar essa B4 Tentar estourar a gel dele Ele pegou atrás da pedra Ele pegou atrás da pedra, velho Esse cara nem ia ficar bobeando Não, atrás daquela gel O João Rocha já ruxando lá pra cima Não, ele tá subindo aqui em cima Da casa L Mano Tô meio perdido agora, hein Olha lá Ele não tá atrás da gel Eu sabia que ele pegou atrás da pedra Dia R, né Tá muito bom, mano Só faltava mais um pouco de SMG Ah Só foi falar Vamos pro dia aquela mina, né Porque Nunca se sabe Aquele drop Eu tô louco pra ir lá Mas Como o João Rocha Falou pra não ir Porque pode ter cara, né Nós devia ter pego Ah, olha o cara lá na guarita Liberando dano, liberando dano Nossa, o João Rocha Acabou de roubar minha kill Valeu, hein, João Rocha Mas beleza, né E agora eu subi lá pra cima Tentar rushar naquele cara que tava lá Se é que ele tá lá ainda Ver o que tem nesse drop aqui Se tem coisa que presta Ah, eu nem lutei o drop, né Só Nem sei Porque eu tô narrando o vídeo Ah, eu não lembro se eu lutei Se eu não lutei Ah, tá tendo tirotei ali na frente, ó Vamos ver se eu consigo liberar um dano naquele cara Tô tudo Liberador, liberador dano Nossa, o cara tá de colete blindado Colete 4 Porque tá tirando de 8 de dano Ah, eu vou morrer agora Eu vou morrer Ui, eu consegui pegar a cobertura dessa ave Nessa partida eu tô dando muita sorte, mano O duro que nós tá save Esses caras vão querer segurar nós aqui na save, mano Então nós vamos ter que bolar uma estratégia O João Rocha já tá lá atrás Falei, vem, João Rocha Que eu vou precisar de você agora Mas, mano Eu não sabia que tinha um cara lá em cima Aí eu só fui tomando, tomando Ó, eu não sabia que tinha um cara lá em cima Os caras lá na gel Tentaram explodir a gel deles Olha lá Tomei, mano Tomei Aí o João Rocha já querendo vir me salvar O cara lá de cima começou a liberar dano nele também E nós dois, infelizmente Foi pro pau Infelizmente tinha um cara lá em cima Nós morreu, né Fazer o quê? Então, galera Se você gostou do vídeo Já deixa seu like Se inscreve no canal, mano Pra dar uma força pra gente E esse foi o vídeo E sete que o João Rocha Falou!